Você brincou comigo, bagunçou meu coração Você brincou comigo, que bagunçou meu coração Você foi embora, me deixando na mão Você voltou, voltou, por nosso amor Vamos jogar fora o que passou Vamos viver um novo amor Aí você vai pagar Tudo que me fez sofrer, que me fez chorar Vai pagar Tudo que me fez sofrer, que me fez chorar Você vai pagar Você brincou comigo, bagunçou meu coração Você brincou comigo, que bagunçou meu coração Você foi embora, me deixando na mão Você voltou, voltou, por nosso amor Vamos jogar fora o que passou Vamos viver um novo amor Aí você vai pagar Tudo que me fez sofrer, que me fez chorar Vai pagar Tudo que me fez sofrer, que me fez chorar Você vai pagar Aí você vai pagar Tudo que me fez sofrer, que me fez chorar Vai pagar Tudo que me fez sofrer, que me fez chorar Você vai pagar Você brincou comigo, bagunçou meu coração Você brincou comigo, bagunçou meu coração Você foi embora, me deixando na mão Você voltou, voltou, o nosso amor Vamos jogar fora o que passou Vamos viver um novo amor Aí você vai pagar